É ele Olha o cara no high ground ali velho Olha o gai, o gai vai comer daqui a pouco Eu vou ali junto com o Rodrigo Olha tem nego no high ground ali, o NW Corpus, o gai Matei, matei Tem mais, tem mais, tem mais, era duas squads trocando Naquele high ground ali no NW Cuidado Tá, um tava sozinho